Música E aí galerinha, beleza que acompanha o canal Sucata né? Tudo tranquilo e com vocês? Hoje estou aqui para trazer um vídeo de GTA San Andrés Ai, bati no poste Ah, então dá aqui ó Uff, o Big Smoke Beleza Antes galera que eu estou tentando gravar o T-Out Então aí eu não sei É galerinha, tá tendo áudio isto aqui E aí 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 Vai tá tendo áudio Sweet and Quero sei lá o que Obrigado. 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 Caralho, a bicicleta, mano. Chega bem primeiro com você, ó. Fala quem ganha agora aí. O que? Se bugou agora, eu acho, né? Foi só eu ter falado. O outro lá se achou na bicicletinha. O áudio da voz só não tem porque o resto tem. Sei lá. Você pode salvar o seu progresso entre... ... 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 Eu acho que a polícia não pode parcar de suíte. Eu vou aquele espalho de perseguir. Né, galera? Então, se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei que isso ajuda, né, de gostar do vídeo e do canal, né, galera? Então, até a próxima. Falou e fui.